Olá pessoal, veja como fazer um tripé aí na sua casa com apenas um pedaço de cano de PVC. Faça você mesmo, não tem segredo, beleza? Prático, fácil e barato. Com apenas uma serrinha pessoal e um pedaço de cano de 75, você vai fazer aí o seu tripé. Só cortou aqui, virou pra cá, cortou aqui, virou pra cá pessoal. Cortou aqui os pedaços do pé, ok? Mais ou menos 10 centímetros. Se você não tem o soprador de calor, é só esquentar com jornal, ok? E fazer igual eu fiz aqui, beleza? Pessoal, muito prático e fácil. Faça você mesmo. Você pode usar o celular em qualquer posição, beleza? Horizontal ou vertical. Pessoal, se você gostou aí do vídeo, ok? Deixa aquele like aí pra ajudar o canal com mais informações. Pessoal, aqui você também vai usar, ó, cortar aqui e virar pra cá. Cortou aqui e virou pra cá. E o pé também, pessoal, você vai cortar com a serrinha, mais ou menos 10 centímetros. Vai esquentar com jornal aí, ok? E fazer igual também eu fiz aqui, beleza? Aí fica feito aí, pessoal, o seu tripé feito com cano de PVC. Você pode usar aí o celular tanto da parte horizontal como vertical. Pessoal, você que tem aí, criança e casa aqui, ideal. Tripé feito com cano de PVC. Faça você mesmo, beleza? Pessoal, fui e até o próximo vídeo.